Ah Megadrive, Megadrive, o que eu não passei contigo, mesmo antes de ter-me? A minha história com a Megadrive é muito curta, embora tenha durado muito tempo. Resumindo, a minha primeira consola foi a NES, embora nós tenhamos tido um clone da Atari antes dessa, mas eu não me lembro, só me lembro depois de ter a NES. E segundo o meu irmão, nós recebemos a NES em 1995, provavelmente no Natal de 95 para 96, por isso a NES já estava a acabar, a Megadrive já estava a sair pelo mundo, e portanto, porque é que nós recebíamos tão tarde? Porque era mais barato. A NES foi o motivo que nos deu, e eu penso que deu também a NES ao mesmo tempo ao meu primo, portanto, nós podíamos trocar jogos à vontade, nesse aspecto foi muito fixe. Depois, começa a surgir Megadrives na televisão, Megadrives nos catálogos, e no Natal, as minhas cartas para o Pai Natal, era pegar no catálogo da Toys R Us, que a gente recebia no correio, e umas caras cruzinhas que a gente queria. E houve um ano, não me lembro quando, houve um ano que eu fui ganda bravo e, bum, Megadrive, assim, a grande, pus uma Megadrive, eu tinha noção que as consolas eram caras e, portanto, a probabilidade de receber uma Megadrive é, então eu pus Megadrive e escolhi mais as coisas que eu queria, tipo um Action Man, um Ranger, aquela teoria do tentar não custa, o não é garantido, a gente experimenta. E, portanto, nesse Natal, recebi várias cenas, como recebia muitos Natais, não lembro o quê, mas não recebia Megadrive. No ano a seguir, aí eu fui, fui bravo, olhei no catálogo, folhei, numbra, pum, 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 não marquei nada, folhei até ao fim, vi tudo o que havia, ponderei e fui à página onde dizia Megadrive e uma cruzinha na Megadrive. E é só. Não escolhi mais nada. Eu queria deixar bem claro que eu queria uma Megadrive e não queria saber de mais nada. Até como vinha a vir com um jogo, mas isso costumava vir. Os meus tios que se juntassem, os meus avós que se juntassem, com a minha mãe, eu só queria um presentinho ali, uma Megadrive. Mais nada. E o que é que eu recebi neste Natal? Nesse Natal? Muita coisa. Ou seja, não recebi Megadrive. Porque gastaram o dinheiro todo nos outros brinquedos e não compraram Megadrive. É assim tão difícil passar uma mensagem para os adultos. Por isto é. E então, no ano a seguir, o que é que eu fiz? Nada. Escolhi aquilo que eu queria, não escolhi Megadrive, porque já tinha percebido que não iam comprar Megadrive. E no ano a seguir? Eu acho que foi no ano a seguir, em que eu desesperadamente queria criar Megadrive. No ano a seguir, em que eu não escolhi Megadrive, recebi Megadrive. Esta Megadrive, ainda a minha original de infância, eu penso que também, o meu tio também deu ao meu primo, ao filho dele, e nós podemos continuar a nossa saga de partilhar jogos, partilhar experiências. Às vezes, aos fins de semana, íamos quase sempre para casa um do outro, jogávamos, morávamos no prédio ao lado, era só de descer. Era o terceiro andar, íamos de descer o terceiro andar, e ir para a porta ao lado, subir o terceiro andar outra vez. E pronto, é óbvio que quando eu recebi a Megadrive, não te vou dizer que fiquei de... Não sei, não lembro das minhas reações. Lembra-me quando recebi a Dreamcast. Isso eu tenho a ideia de ficar, mas já era um bocadinho mais velho. Não lembro-me da minha reação. Megadrive não me lembro da reação. Lembro-me desta história, desta saga de três anos para conseguir ter uma Megadrive. E consegui, e sinceramente, é a minha consola favorita da SEGA. E chega de paleio, vamos ligar isto. Vamos ligar isto. Eu achei que o melhor jogo para testar é isto, o Sonic. Este cartucho ainda é o meu original. E pá, os outros. Tipo, é das jogos. E se és colecionador, sabes perfeitamente que as coisas desaparecem. E portanto, muitos dos cartuchos que eu tenho hoje em dia de jogos foram comprados posteriormente para poder voltar a ter os jogos que eu tinha. Mas este é o original. Já está aqui, ó. É só este feeling. Este encaixado é nostálgico. Vamos inaugurar esta consola aqui neste cantinho. Já temos todas. A NES, o clã da Atari, a Dreamcast. Só falta esta. E vamos testar uma coisa também. Se segues o canal, isto foi provavelmente nos primeiros vídeos. Antes de ter isto feito, eu inaugurei a Megadrive. E não penses que isto é dos chineses, que é uma imitação qualquer. Não sou eu que estou a fazer ainda. Não te preocupes que isto não vai ficar assim. Eu estou a fazer aqui este comandozinho para a Megadrive em madeira. Está-me a dar um trabalhão. E já tenho aqui alguns... Epá, há aqui uns botões que estou bastante satisfeito com o toque. Faltam uns promenores. Preciso testar para saber quais é que eu tenho que conhecer. O mais provável é isto não funcionar. Isto não funcionar. A televisão também, se for preciso dar o ER. Vamos lá ver se alguma coisa funciona. Como é óbvio, eu tenho um comando original. Isto não vai funcionar e eu quero dar como deve ser. Vamos pôr no canal 2. Agora vamos só ver se isto fica vermelhinho. Yeah! 1 a 0. E agora vamos ligar a televisão. Temos chuva. Hoje está um calor do que caralho, mas a televisão dá chuva. E vamos para o canal 2. A NES é o 1. A Mega Drive é o 2. A Dreamcast é o 3. E quando a Atari é o 4. E aí? Só para ver num botão. Já temos som. Maravilha. O que é que uma pessoa quer mais? Está para ver-me aqui ao lado. Vamos só ver aqui uma coisa. Pronto. Consola literalmente inaugurada. Não foi nada demais. Vamos testar. Está ligado. E vamos tentar carregar no Start. Ui! Funcionou! Não acredito. Ui! Está a funcionar. E ali tudo. Espetáculo, pá. Para quem não joga nem esse tempo e tem um comando bem rasca. O que é? Não anda mesmo? Nada, nada. Caralho! Assim não sai daqui, cara! Isto pode ser um desafio para o Sonic nunca andar para trás. Nem nesta zona. Isto aqui é mais difícil, pá. Olha lá! Pim, 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 pim. Ganda desafio! Foi rápida a inauguração. Foi estupidamente rápido a sincronizar. Com o solo funciona. A cor de tuas funciona. Não fiz nada. Não superei. Essa não se solta. Este comando ainda não tinha testado. Está nada mal. Eu juro que estava com receio do cara. Se aqui estivesse muito a mal. Mas não está nada mal. O A e o B estão perfeitos. Só preciso de... Tem que cortar, né? Isto é para aquilo dobro do tamanho. O Start está um bocado perro. O B não está nada mal. Solta! É! Bem. Pois. Tem que só vir um bocadinho mais para cima. Tenho que soltar aqui um bocadinho. O D-pad. Nada mal. Baixa e para a frente e para o lado. Sem esforço. Estou satisfeito com este. Estou estupidamente satisfeito com este. Não foi preciso absolutamente nada. Eu quero ver se é limpo. Isto está tanto por fora como por dentro. Partilha aí as tuas experiências com o Mega Drive. Mesmo que não sejam nenhumas. O que é que tu jogaste? O que é que tu queres? O que é que não gostas? Essas coisas todas. Conta-me tudo. E eu cá, tenho mais uma a funcionar. Ela nunca deixou de funcionar. Foi só um stand-by de anos. Dez minutos. Só isto. Este som e este click do Power é estúpido. Eu sei. É boé. É boé. É boé. Nostálgia. São coisas fixas. Que nos fazem recordar momentos fixos ou não. Até podem ser momentos maus. Mas que... Recordar momentos é sempre interessante. Tô um presegualdade. Tão extres�natos. Tava a grava a parte. Tava a gravar. Tava a gravar. Não, 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 não.